E aí galera, esse aqui é o primeiro vídeo do canal e eu quero falar pra vocês uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Às vezes você pega uma planta e a raiz dela, como ainda ela não tá bem desenvolvida, como foi o caso do meu coitado do morango, se a terra não estiver bem preparada, bem adubada, bem drenada, o que é que vai acontecer? Ela vai virar lama, certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu infelizmente com o meu morango e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, a forma que eu faço pra me tirar essa areia que ficou lameada, que virou, né, ficou argilosa e transformar ela numa areia que seja boa para o plantio, né, numa areia que seja própria, ideal pra você plantar e a planta desenvolver. Então vamos lá pro vídeo, vou mostrar pra vocês lá. Esse aqui era o coitado do morango, não sei se dá pra vocês verem, mas a terra parece tá boa, mas ela tá bem argilosa, é uma terra bem ruim, certo? Como é que eu faço? Você tem duas formas de fazer. Eu, como eu tenho um pé de acerola, esse pé de acerola aqui, eu pego toda a terra argilosa, eu faço isso, certo? Eu, particularmente, eu digo que o que eu faço é da séria. Eu pego toda essa terra, como o pé de acerola, a raiz dele tá grande, tá boa, e absorve água muito bem, bem rápido, eu pego essa areia, né, e coloco nele, certo? Daqui, daqui, ele tá desse jeito aqui. Ele tá desse jeito aqui porque eu já fiz isso antes. Isso aqui com dois dias, ele vai tá bom. Outra forma que você tem de fazer, aqui eu também tenho um pé de tomate, certo? Nesse pé de tomate também eu posso botar nele porque a raiz dele suga água bem rápido. A raiz dele, depois de desenvolvida do tomate também, ela suga a água bem rápido, então é uma drenagem muito boa, depois que ele já tá desse tamanho aqui, ou maior, porque depende do pé de tomate ele cresce muito. E eu vou mostrar aqui pra vocês outra forma também que eu gosto de fazer, que eu costumo fazer. Essa é a que eu mais gosto de fazer, de botar em um vaso que já tenha uma planta bem drenada. Aqui, como também tem uma cidreira. Ela, como tá grande também, gosta de puxar uma água muito boa. Ela puxa toda a água líquida que tiver nessa terra. E a outra forma também que eu faço é essa aqui, ó. Eu pego o recipiente, esse aqui, como é o caso do... Aquele negócio de bolo. E como é que eu vou fazer? Eu vou botar, despejar essa areia aqui, que tá argilosa, lamada, aqui dentro. Volto já. Pronto, eu vou colocar ela aqui. E você pega, né, alguma colher que você não use mais, lógico. E uma espátula, alguma coisinha assim, que eu também tenho uma espazinha aqui. E você vai deixando ela bem separada. Você tem que deixar ela bem, né. Vai ser esse adubo aqui, ó. Casca de bagana, esse aqui. Ele é feito de folhas secas, basicamente. E tem um cheiro bem forte de folhas secas. E é bem cheiroso, não tem um fator de bosta. Mas o que acontece com esse aqui? O que acontece com esse aqui? Botei esse trumbo também, aí pronto. Aí ficou pura bosta. Aí nós vamos ajeitar ele aqui. Mas o que acontece? No sol ele, entre aspas, demora mais um pouquinho, porque tá muito cheio d'água devido à chuva. Então eu vou... Eu vou botar aqui mais na tomate e vou também botar aqui na cidreira. Eu faço... Eu uso isso aqui pra quê? Pra separar, ó. Separar não. Pra... Diluir mais rápido, ó. Tá vendo aí como é que fica? Isso aqui é o que eu faço e dá certo. Entendeu? Se você quiser tentar ir também, pra mim dá certo. Eu vou voltar daqui a 100 secar, daqui a alguns dias. E eu mostro pra vocês o próximo processo. E mais um dia, é... No dia seguinte, e ainda não secou, certo? A que tava no sol, eu botei aqui junto, porque é bem mais fácil. Olha como é que tá o tempo. Olha como tá lindo pra chover, né? Porque... Rapaz... Amanhã vão ser dois dias, certo? E eu vou dizer pra vocês, eu vou voltar quando já estiver pronta. Eu vou dizer se choveu, se não choveu, se... O quanto tempo demorou. E eu vou mostrar o processo pra vocês, porque ainda tá molhado. Né? Então, se o tempo chover, que eu acho que provavelmente 99,9% de chance de chover, aí demora mais um pouquinho. Mas eu vou voltar, se eu tiver certo, e mostro pra vocês. O resultado é o próximo passo do que a gente vai fazer, certo? Hoje completou, hoje... E eu acho que já vai dar pra fazer. Por incrível que pareça, ontem não choveu. A terra ficou... Tá bem seca. Tava bem argilosa. A outra que eu botei aqui também. Também tá bem seca. Como você vai saber se tá boa a terra? Quando você apertar ela, e ela se desmanchar. Então já tá boa pra fazer o processo. Então eu vou colocar ela dentro de um tassol, né? Pra secar o resto. E vou já mostrar pra vocês como é que eu faço o processo. Pra transformar a terra que era argilosa em terra boa. Aconteceu, eu quero ressaltar aqui um ponto. Ela virou a terra argilosa. Por quê? Porque como eu tinha colocado moranga há pouco tempo. Ele não tinha nem crescido a raiz ainda. E deu uma chuva. E ele tava em vaso. O vaso ele reteu toda aquela água. E ela não tava com a denagem boa. Então ele virou uma terra que ficou bem lamacenta. Ela ficou bem lamada. E acabou que virou isso. Aí eu tive feito todo esse processo. Se eu tivesse botado só no sol, pra ele descer só no sol, ele demoraria uns 4, 5 dias. Como eu botei junto com a cerola que tá com a raiz bem forte, ele foi em 2 dias. Ainda bem que ontem não chove. A chuva tinha sido mais. Mas eu vou mostrar aqui o processo. Eu coloquei aqui. Tirei da cerola, coloquei aqui. Vou já mostrar pra vocês os próximos passos. Pronto, agora tendo passando mais ou menos 1 hora. Ela já tá praticamente seca. Mas vou adicionar de ouro pra vocês. Não deixe ela ficar seca, seca, seca. Porque senão vai subir poeira. Se você tiver alergia, você vai espirrar em muito. Então deixa ela ficar mais ou menos seca. Vocês vão ver aqui. E agora você vai pegar uma peneira, certo? Uma peneira que você não use mais, lógico. Logicamente. Uma peneira que você não use mais. E utensílios como... Essa pazinha. Essa do pazinha do meu irmão que não usa mais. E aqui está toda a areia que estava virada argila, certo? Ó. Você pode ver que ela não está... Toda seca a ponto de virar poeira. Já tem um pouco e ainda está úmida. Certo? E o que nós vamos fazer? Vamos para o próximo passo. Nesta peneira que eu não uso mais. Eu vou pegar a terra. Aqui. Vou colocar aqui. Agora você vai... Mexer ela. Certo? Mexa, mexa, mexa muito. Pronto. Aí... Quando sobra areia... Pronto. Agora quando sobra areia grossa, eu coloco aqui. Certo? Porque aí eu vou colocar o quê? Nesta aqui eu coloco no fundo do vaso, quando eu vou plantar. E esta parte aqui que eu vou terminar aqui e misturar com o adubo, que são casca de banana junto com o strume de boi, eu coloco na planta. Vou já terminar aqui tudo, certo? Vou terminar tudo e vou mostrar para vocês no resultado final. Pronto. Já terminei de peneirar tudo. Certo? Olha aí, a areia chega a ficar fina. O que eu vou fazer? Vou pegar a casca de... Pronto. Já coloquei umas quatro pazinhas. Agora nós vamos misturar. Misturei, vou colocar mais um pouquinho. Vamos lá. Misturar mais. Agora que eu misturei tudo, eu vou fazer agora o experimento para vocês mostrando, colocando aqui nesse tomate, certo? E aí vocês estão vendo como vai sacando, sugando? Pronto. Olha que legal. Está preparada a sua terra. Bom, gente, vamos salientar alguns pontos. Esse composto aí que eu uso nas plantas, o rapaz que me vendeu, que é um homem que passa na carroça, ele disse que são casca de bagana e um pouco de strume seco. Certo? Ele disse que tinha dentro. O que que acontece? Esse composto, ele retém muita água. Ou seja, se a planta, ela não é daquelas plantas que suga muita água, não tem precisão de aguar todo dia. Porque se você usar esse adubo aí, junto com essa terra desse jeito aí, pode ser que ela pegue e sufoque sua planta. Se ela não gostar muito de água. Tipo um cacto. Um cacto você pode plantar nele, nesse composto aí, tudo preparado. Bota água, mas você não vai botar água direto. Porque a água, quando você coloca nesse composto, ele vai reter a água por um tempo. Ele é bom por isso. Porque ele vai segurar a água. Ele não vai... Não é aquele só passo, desce, pronto, terra secou. Não. Ele vai ficar uma terra bem molhada. Ele vai ficar uma terra boa. Então, você faça o teste aí. Eu posso estar trazendo pra vocês outros vídeos aí, mostrando, plantando nessa terra. Não consertei ela. Agora eu posso fazer um vídeo plantando nela. Posso fazer um próximo vídeo plantando nela. Algum pé de flor, de primavera. E o próximo vídeo eu postarei pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Faz um vídeo mostrando. E eu mostro o resultado depois de alguns dias. De como ficou. Pra vocês verem como realmente funciona. Funciona. Aqui funciona. Eu usei... Já fiz por várias vezes. Sempre funcionou. Se vocês tiverem gostado, eu peço que vocês se inscrevam. Deixem seu like e ativem a notificação. E para o próximo vídeo, comente aí. Deu certo? Se não deu certo, se você fez. A gente pode estar interagindo aí, tá? Tem um canal primário que eu vou deixar ele aqui. Certo? Se tem um canal secundário. Nossa. Então é isso, galera. Até a próxima. Realmente espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui.